Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como vocês estão lidando com toda essa situação desde ontem? Eu confesso que não estou muito bem. Hoje voltei para o morning e eu achei que quando eu voltasse hoje, na segunda, eu teria duas coisas para comemorar. A minha volta e a eleição do Bolsonaro, a reeleição, a vitória. Mas infelizmente não deu. Hoje a minha participação foi muito difícil. Hoje eu senti muito orgulho de mim, porque eu superei, consegui tirar forças, não sei de onde, ir lá e dar o meu melhor. Eu quero mostrar para vocês dois trechos da minha fala hoje. E eu espero que essas palavras façam com que vocês se reflitam. E vamos à luta. Brasileiro, eu... Mas eu queria deixar um recado aqui ao tão brasileiro. Eu prometi para mim mesma que eu ia guardar a minha emoção e ia tentar falar aqui com a razão. Mas as pessoas veem que eu estou abalada, de fato. E muitos vão se identificar comigo. Eu quero deixar um recado para essas pessoas. Estamos de luto. A gente tem que viver esse luto. É saudável viver esse luto. Mas a gente precisa transformar esse luto em luta. A batalha está começando. A gente perdeu aí uma batalha, mas outra está chegando. E a gente precisa ficar firme, forte, se fortalecer para a batalha que está chegando. A gente não pode esmorecer, deixar a tristeza ou desânimo tomar conta. Porque, infelizmente, o Bolsonaro não foi reeleito. Mas o Bolsonaro deixou um legado aí, que no decorrer do programa eu vou me aprofundar mais. E conseguiu colocar uma bancada muito forte no Congresso Nacional. Conseguimos eleger aí o Tarcício, o governador de São Paulo, e tantos outros políticos que vão nos representar e vão continuar o trabalho que o presidente Bolsonaro fez até aqui. Não podemos esmorecer. Temos que viver essa tristeza, mas a gente tem que transformar a tristeza em luta, em garra e continuar o trabalho que o Bolsonaro fez até aqui. Essa foi a minha primeira fala. E a segunda eu quero mostrar para vocês também. Ai, gente. Vamos lá, cadê? Só um minuto. Exigindo, querendo um posicionamento do Bolsonaro, e logo... Está todo mundo exigindo, querendo um posicionamento do Bolsonaro, e logo, logo ele vai ter que se posicionar, porque ele é o presidente da república, ele vai ter que virar público e falar sobre isso. Só que você coloca por um minuto no lugar do Bolsonaro. Vocês têm ideia de tudo que esse homem fez? O cara quase foi morto. Ele sofreu um atentado em 2018, ele quase perdeu a vida dele pelos ideais, pelas coisas que ele defende, por salvar esse país. Olha tudo o que esse homem fez. Você viu uma foto do Bolsonaro de 2017 com uma de 2022? Parece que envelheceu 15 anos em 4. O cara está acabado. Ele renunciou à própria vida. Em prol da nação, em prol do Brasil, em prol dos brasileiros. E não foi eleito. Imagina o baque. Se para mim, que estou de fora, é difícil acreditar. É difícil acreditar que as pessoas colocaram... Uma pessoa como o senhor Lula... Deixa eu tomar cuidado com as minhas palavras, senão eu vou pegar outras férias aí. Mais duas semaninhas de férias. É difícil acreditar que depois de tudo... E a história mostra isso. Eu não posso aqui me debruçar sobre isso. Depois de tudo, o brasileiro colocou uma pessoa como o Lula. É um baque para mim. É um baque para a metade do povo brasileiro. Quem dirá para o Bolsonaro? Que abdicou de tudo. Em prol de uma causa maior. Sim, eu quero... E eu quero falar uma coisa. Não sei se ele está assistindo. Eu sei que geralmente ele assistiu o nosso programa. Não sei se hoje ele está com cabeça. Está assistindo aí o nosso debate. Mas se ele está assistindo, o Bolsonaro, eu quero falar para você. Você perdeu, você não foi eleito. Mas você saiu vitorioso. Você mudou o Brasil. E o brasileiro, sua grande maioria, é grato a você por isso. Por tudo que você fez. Você não o levou agora, essa eleição, mas você mudou a mentalidade de milhares de brasileiros. Hoje as pessoas... Você deixa um país com pessoas muito mais conscientes. Com pessoas que têm orgulho de ir viajar para o exterior e falar, sou o brasileiro. Antigamente o brasileiro tinha complexo de vira-lata. Toda hora ser comparado com os Estados Unidos. Porque os americanos são melhores. Porque os Estados Unidos é isso, é aquilo. E o Brasil é uma M. Hoje você vê que o brasileiro tem orgulho de falar que é brasileiro. Hoje as pessoas têm orgulho de usar a camiseta do Brasil. As cores do Brasil. Antigamente você só via vermelho. Hoje você vê um povo patriota. O Bolsonaro conseguiu despertar o sentimento patriótico dentro das pessoas. Ele colocou a sementinha dele. Não ganhou a eleição agora. Não conseguiu ser reeleito. Mas ele deixou a sementinha. E pode ter certeza, Bolsonaro. Você vai ficar marcado para o resto da história. Daqui 20 anos, meus filhos vão estudar a história do Brasil. E você vai estar aí. Como uma peça fundamental. A direita se levantou através do professor Olavo de Carvalho. Mas você é o líder dessa direita. A direita que estava dormida, adormecida. Pessoas que não se reconheciam como da direita. Se reconheciam com as pautas. Mas não sabiam que eram da direita. Você acordou essas pessoas. Esse final de semana eu estava em Brasília. Estava almoçando com a Bia Kicis. Mas o restaurante parou para aplaudir ela. E isso é graças ao Bolsonaro. Quando antigamente você via políticos ser aplaudidos. Pessoas respeitarem políticos. Nunca. Eu só via políticos ser vaiado. E o Bolsonaro conseguiu eleger pessoas que têm o respeito da população. As pessoas hoje gostam de políticos. De poucos, né? Porque tem aí também as raposas velhas. Tem sempre... Tem tudo, né? Sempre tem uns bons e tem uns ruins. Mas olha quanta coisa... É, minha gente. É isso. E eu encerro esse vídeo falando. Vamos transformar esse luto em luta. Não podemos desistir. Porque é isso que o nosso inimigo quer. Força e fé. Porque a batalha continua.